É o quadro Cozinhando com Vintão, onde nós fazemos uma receita gastando até 20 reais. E vamos te ensinar uma delicinha, uma berinjela recheada fácil, fácil. Hoje nós vamos fazer berinjela recheada, facinho e barato. Gente, fica uma delícia. Anota aí os ingredientes. Você vai usar duas berinjelas, mais ou menos 5 reais, meia cebola, 1,50, uma latinha de atum, por 6 reais, e queijo parmesão, por 4,50. E é claro, os seus temperinhos a gosto. Lembrando, gente, que esses valores que eu passei pra vocês agora são proporcionais, né? Dependem muito de promoção, de mercado, de bairro. Então, sempre essa continha que a gente passa é o que a gente gastou aqui na TV, tá bom? Então vamos começar? Pega a berinjela, já está lavadinha. Sem tirar essa partezinha, porque vai ser o charme, nós vamos cortá-la ao meio. Assim, de comprido. Cortou direitinho? Você vai pegar um potinho, porque agora nós vamos tirar um pouco desse miolo dela aqui, com a ajuda de uma colher, tá? Bom, gente, agora que já tiramos todo o interior das berinjelas, eu também dei uma picadinha nela, tá? A gente vai pra panela. Coloca um pouquinho de azeite. Aí coloca esse recheio da berinjela. Coloca também a cebola picadinha. E vamos dar uma refogada. Porque isso aqui, junto com o atum, vai ser todo o recheio da nossa berinjela daqui a pouquinho. Aqui você pode colocar já os seus temperinhos, pode colocar um cheiro verde, fica bom também. Eu tô pondo aqui a pimenta do reino e o sal. Já refoguei. Hum, o cheirinho já tá uma delicinha. Quando chegar nesse ponto aqui, você pode juntar a latinha de atum. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse recheio aqui e vamos voltar na berinjela e levar pro forno. Bora? Bom, gente, as berinjelas já estão recheadas. Agora eu ralei parmesão fresco e nós vamos colocar por cima pra depois levar ao forno e gratinar. Prontinho, ó. 15 minutinhos de forno só pro parmesão derreter. Olha como elas ficam bonitas, né? E é claro, né, gente, a berinjela em si você não vai comer. Você vai colocar ela assim no prato e vai pegar essa parte que nós fizemos o refogado na panela pra comer somente o miolinho dela com o atum. Combinado? Então tá aqui mais um Cozinhando com Vintão. Depois eu vou colocar tudo lá no meu Instagram pra você. Combinado? Fome, fome. Gostou? Toda semana tem Cozinhando com Vintão pra você aí de casa, tá? Tá? Tá?